Opa! Vamos lá continuar aqui mais um episódio no Hollow Knight? E neste episódio, o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai atrás do coração vazio pra que a gente possa fazer um novo final aqui no Hollow Knight. A gente tem que transformar esse amuleto Alma do Rei aqui no coração vazio e pra isso a gente tem que ter primeiramente o Alma do Rei, né? Que pra quem não sabe são dois fragmentos. Um a gente pegou no último vídeo, que foi lá no Palácio Branco e o segundo a gente pega lá com a Dama Branca, se eu não estou enganado o nome dela depois que a gente derrota o Lord Traidor, né? Vamos lá no abismo pra gente poder pegar o amuleto Coração Vazio. Pra gente ir nele, a gente vai ter que vir até a Estação do Besouro e ir até a Estação Escondida. Vamos usar o Coração de Cristal pra ir até o fim da Estação Escondida? A gente vai passar aí pela entrada do Palácio Branco. Chegando no finalzinho aqui, a gente tem que pegar aquele caminhozinho pro abismo, né? Que todo mundo já conhece. Vamos lá até no fim. Aí ó, a gente passa pelo portão. Vamos usar a magia pra... Eita porra, bati no... Bati no negoção ali. Vamos devagarzinho então. Cadê? Como que a gente faz pra chegar lá embaixo sem tomar dano? Deixa eu ver se aqui a gente vai tomar. Tomamos nada. Com o amuleto em mãos, em algum local aqui vai se abrir uma passagem. Aqui ó. Agora a gente pode quebrar. E agora a gente tem que explorar esse lugarzinho. Que é onde foi o nosso local de nascimento. Olha o tanto de cabecinha de besouro, de cavaleiro, né? Ai que susto. Tem que tomar cuidado com essas... Esses tchananã aqui porque senão eles matam. Tem que tomar muito cuidado. Aqui é só com a... Talvez deve ter passagens secretas aqui. Mas ó, eu já não lembro. Por que que teria essa... Isso daqui se não tem uma passagemzinha secreta. Ó, mais uma almazinha. Vamos dar um tapinha nela pra ela morrer. Não tem nada. Vamos. Aqui a gente tem que ir explorando. E parece que agora eu tô indo certo. Vamos ver. Tomar muito cuidado com as almas, né? Pra não... Pra elas não te matarem. Porque elas dão bastante dano. E muito cuidado... Ai, muito cuidado com os espinhos também, né? Senão não adianta nada. O que que a gente achou aqui? Mais um ovo arcano, velho. Então eu acho que o caminho certo deve ser pra cá, né? Exato. Vem cá pra eu te matar. Ó, até marcou na... Fez a marca do caçador. Muito bom. Aí ó, acho que a gente tá indo pro caminho certo. Vamos por vida aqui pra não acontecer de morrer. Aí ó, ultrapassamos a parede de sombras. Aí o que que a gente tem que fazer aqui, turma? A gente tem que olhar pro nosso bonequinho. Aqui eu acho que foi o casulo da onde a gente veio. Muito da hora essa parte. Achando o local de nascimento. Vamos usar o Ferrando os Sonhos e na gente mesmo? E a gente... Aparece essa ceninha aí, ó. Eu acho que deve ser a única vez que a gente vê nosso reflexo. E agora a gente já vai nascer lá em cima? Ah não, agora a gente tá vendo a cutcininha do... Ó que da hora. Tá caindo um monte de besouro. Que eu acho que representa os que falharam, né? Sem mente pra pensar. E isso aqui é a nossa criação, né? É a criação do nosso personagem. Tudo que aconteceu com o Hollow Knight. Ou seja, ele não pode ter uma mente pra pensar. Porque ele não pode ter sentimentos. Sem vontade pra quebrar. Não tem vontade. Pra onde que volta? Sem voz pra chorar em sofrimento. O Hollow Knight ele tem uma mística muito boa, véi. Nascido de Deus e do vazio. Como que a gente faz... Ai meu Deus. Aí ó, já estamos quase chegando ali na... Ó, foi isso aí que aconteceu com a gente. Com o primeiro Hollow Knight. A gente segue o rei, né? Você irá selar a luz do Fuscante que assola os seus sonhos. Você é o Receptá-lo. Você é o Cavaleiro Vazio. E agora a gente vai se transformar o nosso... A gente vai obter o Coração Vazio. Muito bom. Liberei mais uma conquista. Com o Coração Vazio a gente já vai poder voltar pra Durf Malt. Pra gente poder fazer o novo final. E depois tem mais um final, que é o final da Radiança, né? Fora os final do Panteão, que eu ainda falta eu concluir. Vamos dar um tapinha nesse cara aqui. Vamos lá. O que é mais que dá pra gente fazer? Subir por tudo aqui, né? Ó, agora parece que as almas não estão mais bravas com a gente. Agora que eu reparei. Elas não estão mais bravas. Que top, mano. Não tinha. Eu tava batendo nelas à toa. E agora a gente tem o coração vazio, né? Quem entende bastante a história do Hollow Knight, vamos chegar aqui no Ovo Negro. Pra gente fazer o segundo final do game. Que é o final onde a Hornet vai nos ajudar. Agora a gente vai ter uma ajuda da Hornet. A gente vai... Eu quero fazer o final que a gente... Que ela fica selada junto com a gente. Vamos sentar no banco? Vamos colocar os amuletinhos certos pra batalha? Eu também quero... Opa, também quero... Vou colocar mais um amuletinho legal aqui, ó. Pode ser o dobrador de magias. Vamos lá enfrentar o Hollow. E fazer o nosso segundo final. E o episódio vai ficar curtinho. Mas é melhor do que nada, né, turma? Carregando o joguinho. Vamos lá. Ele já vai tá ali esperando a gente pra batalha. Vamos descer a lenha nele agora. Ah, eu devia ter colocado o Sombra Fiada. Agora ele é um ótimo amuleto pra enfrentar esse cara. E a dica pra inventar o cara aqui, ó. Vocês tem que ter muita noção da... Vocês tem que ter muita noção da... Como é que é o nome mesmo? Do Dash Sombrio. Porque aí é o que vai facilitar muito a batalha. Algum inscrito do meu canal avisou que quando você bate nele, você não dá dano? Vamos descer o dano nele. Eu não tenho muito medo. Aí, ó. Aqui ele já gritou mais uma vez. Acho que ele vai se bater, talvez. Aí, ó. A Hornet aparece. Nesse momento a gente tem que usar... Quem quiser pode usar o Ferrão dos Sonhos ali. Mas eu não quero. Eu quero fazer esse final que é o final diferente. Eu não fiz ainda. Ó como que a gente mata ele fácil. Porque a gente tá muito forte. Esse aqui é o final da Hornet. Que a gente fica preso junto com a Hornet. Vamos ver como que ele é. E assim que a gente vê o final, o episódio já vai ficar por aqui. É um episódio bem curtinho. Mas mostrando como que a gente pega o coração vazio. Pra gente poder fazer os finais bons do game. Vamos dar aquela olhadinha na cutscene. Olha lá. A gente foi preso junto com a Hornet. E vamos ser acorrentado como de costume. Vamos. Olha lá. Aí aparece a diferença. É que tem essa mascarazinha agora. Quem... Muda a mascarazinha do selo. Agora, além de liberar mais uma conquista pra mim, né? Então, pra quem assistiu o vídeo, muito obrigado. Quem gosta do canal, não se esqueçam de se inscrever e deixarem o like. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque.